Venho assumir um compromisso em nome desta candidatura com uma política de transparência e participação na gestão do município. Sem ouvir as pessoas, sem transparência na decisão, não há democracia que resista. A democracia fragiliza-se, torna-se um ritual vazio que afasta os eleitores. E abre caminho aos salvadores da pátria, locais e nacionais, e aos que acham que isto são todos iguais, que os partidos não serem para nada, e o que é preciso é saber gerir as contas e fica tudo resolvido. Mais participação, mais democracia, mais transparência, é melhor democracia. Venho-vos falar de um compromisso com a habitação. Sem habitação que se possa pagar, não há pessoas. E sem pessoas não haverá investimento e não haverá emprego. E sem pessoas não haverá cidade. Um compromisso que combate a especulação, que termina com ter zeros mais um, uma coisa que nunca tinha visto, a 400 euros, ainda nos faz o favor de passar o recibo no fim do mês. Um compromisso que responda aos efeitos da pandemia. Apoiando os micro e pequenos empresários, os trabalhadores que perderam o emprego, para que ninguém fique para trás. E bem sabemos como nos sobra mês no fim do ordenado. Quero-vos falar de um compromisso político que responda aos desafios da transição climática. O maior desafio que as cidades enfrentam hoje em dia. Um compromisso com instrumentos de organização do território e de gestão do território, que respondam às necessidades da cidade. Porque qualquer dia acordamos com um rival extensivo à porta de casa, ou com mais uma tentativa de fazer uma mina na Serra de Montforal. São estes os compromissos que assumimos perante vós. Com clareza, com rigor, com coragem. Uma política para as pessoas. Com as pessoas. Porque como disse Saramago, não, não vou fazer a citação habitual do José Saramago sobre a cidade de Évora. Como diz José Saramago, sabemos muito mais do que julgamos, podemos muito mais do que imaginamos. Évora, agora às pessoas. Este é o nosso compromisso. Viva a cidade de Évora. Viva o Bloco de Esquerda. Muito obrigado.